Sob ordens do Mestre Ancião, a Amazona de Prata, China de Cobra, foi ao Santuário de Poseidon a entregar a armadura de Libra. China seguiu diretamente para o Santuário de Poseidon. Desse jeito seria mais rápido se eu mesma obrigasse Poseidon a soltar Atena. Ele pode ser um deus, mas ele está no corpo de um garoto rico, que não tem nenhum treinamento em combate. É impossível eu não poder lidar com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada de volta com Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Um cosmo imenso assim, que não é de Atena? É um mero humano lutando contra um deus? Lutem! Seu cosmo é impressionante! Eu nunca senti um cosmo tão grande assim desde Atena. Quem é você? Ele definitivamente tem o poder digno do rei dos mares, Julian Solo, é um deus de verdade agora. Vejo que outro cavaleiro tem que salvar a Atena. Estou surpreso que tenha chegado até aqui só se tem. Você acha que pode vencer um deus? Sacuspeu sua curiosidade? Com o Seiya e os outros devotados, eu sou tudo o que resta. Se eu não salvar Atena, a escuridão tomará conta da terra. Eu não posso falhar! Se eu não me agressar, Atena vai morrer. Então você pode morrer Atena. Muito bem, vou reuni-nos. No subterno. Talvez eu não consiga vencer. Seiya, tocha! No subterno, vencedor! Seiya, eu consegui! Fácil para uma mulher cavaleira de prata igual a mim. É idiotice pensar que tinha alguma chance contra mim. Eu não consigo me mexer. É como se eu estivesse paralisada. Fora daqui, mulher. Fique sabendo que esse lugar não é para você. Nada que eu tento está funcionando. Mas eu cheguei longe demais para desistir agora. Poseidon! Não, enquanto eu não fizer você pagar! Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Agora! Agora toda a minha força está se esvaindo! Não, não é só a minha força. Toda a vida está sendo sugada de mim. Esse deve ser o poder de um deus. Seiya! A todos aqueles que assistiram este vídeo, meu muito obrigado. Até o nosso próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.